Sexta rodada do Campeonato Paulista de Futebol Feminino. O São Bernardo que joga pela vitória e o Santos que vem invicto na competição. E você confere agora os melhores lances. A equipe do São Bernardo que se encontra em quarto lugar com 5 pontos no campeonato recebe o líder Santos com 100% de aproveitamento na competição. E com o objetivo de manter essa invencibilidade, logo no início do jogo a equipe busca o gol. E com apenas 4 passes o Santos abre o placar. Mostrando superioridade na tabela, que é retratada em campo, a equipe tenta ampliar o resultado. Após lançamento que deixa a jogadora de frente com o gol. Porém, Mayla em uma manhã inspirada faz duas grandes defesas. Mas o Santos não desiste. E logo após cobrança de falta, a artilheira Maurini marca o seu sétimo gol no Campeonato Paulista. E somente no final do primeiro tempo que o São Bernardo tem sua primeira chance na partida. A equipe do ABC tenta reagir. E surge a primeira oportunidade de gol após uma jogada de bola parada. O time pressiona, mas falha na pontaria. Mas a manhã de domingo realmente era da equipe da baixada. Depois de uma confusão na área, sai o terceiro gol. E para selar a vitória, o líder da competição marca o quarto gol. Final de jogo, Santos 4, São Bernardo 0. O jogo foi bom, o jogo foi bem disputado. Eu creio que, apesar de ter sido 4x0, foi um jogo difícil. Porque a gente sabe que jogar aqui, as dimensões do campo são um pouquinho mais estreitas. Diante do nosso dia a dia de treinamento, no CT, nos jogos que a gente tem em casa. O gramado também tem uma diferença grande, porque é sintético. A bola fica mais viva, mais disputada. O tempo inteiro em briga. Mas eu creio que o Santos fez um bom jogo. Hoje a gente foi feliz. Conseguimos marcar mais 3 pontos no campeonato. E eu fico muito feliz de poder estar com 7 gols, poder ajudar o Santos. Eu esperava hoje, pelo menos, empatar com o Santos. Porque a gente sabe que o Santos é uma excelente equipe. É uma equipe que já está treinando há muito tempo. Já está entrosada há muito tempo. E nós formamos a equipe há dois meses. Então ainda está sem ritmo de jogo. Não quero falar isso para falar do resultado. O resultado foi normal. O Santos é uma equipe melhor do que a do São Bernardo. Hoje terminou o primeiro turno. E a situação está delicada. Agora, quinta-feira, inicia o segundo turno. Vamos jogar lá na rua de avari contra o Juventus. E agora não tem mais outro resultado se não é a vitória. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto